Bom dia, bom dia rapaziada do grupo Tocando Banjo, é isso aí rapaziada, vamos pra cima do aprendizado aí, beleza? E você que quer comprar os cursos, os meus cursos do Emerson Brazio tá sem dinheiro, ó. Então eu tô apresentando pra você agora uma renda extra aí, investimento baratinho, somente 150 reais. Você vai receber um kit desse aqui com 10 fragrâncias e vai poder revender, comprar seus cursos, seu instrumento musical. Coloca a esposa pra trabalhar, o primo e vamos que vamos. Acesse lá www.emersonbrasacosmeticos.com.br Ou me chama no WhatsApp aqui, beleza? Valeu, valeu!